Olá, eu me chamo Adão Genaldo de Oliveira, sou professor de Jiu-Jitsu brasileiro e para mim é um grande prazer poder estar aqui contribuindo com o conhecimento dos alunos de Norte-Caroline e agora eu vou mostrar para vocês um ataque da meia-guarda. Durante o treino de Jiu-Jitsu acontece muito a posição de meia-guarda, muitos atletas tem a meia-guarda muito boa e eles fazem questão de tentar fazer um trabalho de meia-guarda e eu tenho que evitar de todas as formas com que ele faça uma raspagem de meia-guarda. Primeiro detalhe, abraço o pescoço dele e colo as costas dele no chão para evitar que ele faça um movimento de raspagem. Segundo detalhe, eu tenho que esticar a minha perna para pesar mais, meu peito no peito dele. Abro o kimono dele, passo essa lapela por minha própria mão, ele vai estar com o braço protegendo o pescoço, nesse momento ele vai entrar com a raspagem para me jogar para o outro lado. Antes que ele chegue nesse movimento, eu vou passar a minha mão abraçando o pescoço dele e a lapela que está sobrando, vou passar para a minha própria mão. Então, tenho duas formas aqui de atacar. A primeira, vou com minha mão aberta e seguro a própria lapela dele e ataco o estrangulamento aqui. Segundo movimento, eu estico a minha perna e caio nessa posição e continuo apertando o meu peito no ombro dele, minha mão direita no chão para fazer uma base para mim. Nesse momento, nós vamos fazer um ataque da meia guarda, devido a ter muitos atletas que preferem fazer um trabalho de meia guarda, nós vamos tentar anular esse trabalho dele. Primeiro detalhe, eu preciso abraçar o pescoço dele e colar as costas dele sempre no tatame, mantendo ele numa posição estática, totalmente parado. Nesse momento, eu vou abrir a lapela dele e vou passar para a minha outra mão, mantendo os braços dele fechados e eu sob controle o tempo todo. Tudo bem? Agora, o Gabriel vai tentar fazer uma raspagem de meia guarda, ficando com o corpo totalmente de lado. Vai. Abraçou a minha perna. Nesse momento, eu vou, antes que ele consiga ir para minhas costas ou abraçar totalmente a minha perna esquerda, eu vou passar a minha mão esquerda na frente do pescoço dele, vou puxar a lapela e vou dominar o kimono. Desta forma, ele não consegue mais fazer raspagem de meia guarda. Eu tenho dois movimentos. O primeiro, minha mão direita, eu vou controlar a gola dele. Meu cotovelo direito, vou fechar o pescoço e vou apertar. Se o Gabriel já tiver abraçado a minha perna, eu posso correr o risco de ser raspado para lá. Eu, em vez de atacar o pescoço, eu ponho a minha mão no chão, estico a minha perna. Nesse momento, eu vou apertar com o meu peito na direção do ombro dele. Ok. Bom, eu me chamo Adão Jeanalio de Oliveira, sou professor de jiu-jitsu brasileiro e vou contribuir um pouco com a técnica aqui em North Carolina, mostrando uma kimura no controle lateral e uma variação com dois estrangulamentos. Bom, eu estando no controle lateral, eu preciso abraçar o braço. Conseguindo abraçar o braço, vou com a minha mão para o chão, para o outro lado, domino o braço e seguro na minha própria gola. Nesse momento, quando eu passo o meu corpo para a cabeça e levanto a minha perna esquerda, o meu oponente vai segurar na própria gola, evitando assim que eu ataque o kimura. Vou fazer uma variação desse movimento agora. Minha mão esquerda vou virar com a palma da mão para cima, vou buscar a faixa dele e vou segurar desta forma. Giro todo o meu corpo para as costas dele e ele fica impossibilitado de fugir. Vou fazer dois ataques agora. O primeiro, passo a minha mão direita na lapela, fecho o meu ombro e aperto. A variação desse movimento, quando eu vou passar a minha mão para segurar na gola, ele se defende, não permite que a minha mão entre na bola dele, ao contrário. Vou entrar com meu polegar por dentro, estava aqui, vou passar a minha mão por cima do pescoço, trago ele com as costas no chão e vou apertar desta forma. So, everyone, thank you so much for coming and watching Karma Fight Company. We like to have people from different lineages, different schools, different styles come in and share techniques. So, share our page. Any questions you have, please submit them. We'd be glad to provide mais informações e mais técnicas para você. Começando, vamos ver você em breve.